Algumas ferramentas são importantes para uma pessoa que vai transmitir a palavra de Deus. Por isso que as igrejas históricas, os pastores, são teólogos. Eles precisam se formar em teologia. Quando você estuda teologia, você aprende a história do cristianismo, aprende o uso da hermenêutica, que é o contexto histórico social, a influência da teologia histórica, e você aprende também a questão da chamada exegese. Exegese, para você entender, é tipo pegar a etimologia da palavra, a origem da palavra e o que ela quer dizer. Essa é a dúvida do Juliano, porque deve ver o seu pastor ou outros pregadores, ele quer saber o que o cara quer dizer com isso. Quando ele fala assim, ah, porque os originais, a palavra é no original. O que acontece, Juliano e queridos? A Bíblia, o Antigo Testamento, foi escrito em hebraico. O Novo Testamento foi escrito em grego, traduzido por 70 homens, chamado de Septuaginta. Eles pregaram o hebraico e traduziram para o grego. Então, o que acontece? Sempre existe uma perda quando você tenta fazer uma tradução para a nossa linguagem atual. Alguns exemplos para você. As sete igrejas do Apocalipse. Quando você lê na língua portuguesa, diz assim, eu conheço as tuas obras. Jesus fala para as sete igrejas assim, conheça as tuas obras, conheça as tuas obras, conheça as sete. Mas para as seis igrejas, as seis últimas, a palavra que ele utiliza no grego, que aí é original, é a palavra gnose. Gnose é esse conhecimento, blá, blá, blá e tal. A palavra que é utilizada no grego original para a igreja de Éfeso em Apocalipse é a palavra oida. A palavra oida significa eu conheço as tuas entranhas. Eu conheço você por dentro. Então, a igreja de Éfeso foi uma igreja que Paulo foi pastor lá três anos, João foi pastor, Prisciliaque lá, Apolo, Timóteo. Uma igreja que conhecia as doutrinas. E aí Jesus diz, você eu conheço você por dentro. Eu conheço você do lado do avesso. É isso que é o que quer dizer o original. No português, eu conheço as tuas obras. Você está nivelando a igreja de Éfeso com a igreja de Laodicea. E Jesus está falando, não, eu conheço as tuas entranhas. Isso é os originais. Quer outra? A palavra amor, por exemplo, na língua portuguesa só tem uma tradução, amor. Eu amo coisas, eu amo pessoas. No grego, não. No grego existe a palavra agape, que significa um amor incondicional, porque Deus amou o mundo. Agape. Existe o amor filéu, que é o amor filantropia, o amor entre amigos. Existe o amor eros, o amor erótico, que não é citado no Novo Testamento. E existe também o estorguê, que é o amor, vamos dizer assim, entre família e essas coisas todas. Então, cabe ao teólogo pegar, por exemplo, quando você lê o Jesus, quando aparece ressurreto para Pedro. Pedro, tu me amas? Amo. Tu me amas? Amo. Tu me amas? Amo. Senhor, tu sabes que eu te amo. Ah, o texto não faz muito sentido. Mas quando você vai aos originais, você vê que Jesus chega para Pedro e fala, Pedro, você agapal, você agape, você me ama com amor incondicional. Pedro responde, Senhor, tu sabes que eu filéu. O filéu, vamos dizer assim para o português, tipo assim, eu gosto do Senhor. E aí Jesus fala de novo, Pedro, você agapal, você me ama com amor incondicional, pronto a morrer por mim? Pedro responde de novo, Senhor, eu filéu, eu gosto de você. E aí Jesus, na terceira, Jesus fala assim, Pedro, filéu? É isso mesmo? É esse amor? E aí Pedro se rasga, Senhor, tu sabes que eu te amo, você sabe que não... Aí Pedro entende. Então, há um trocadilho de letras que você só consegue encontrar no original. No português, amas-me, amo, amas-me, amo, amas-me, amo. Legal, pronto. Então esse é o papel do teólogo. Por isso que a gente tem que estudar a palavra de Deus e buscar. Esse é o nosso papel para cada um de vocês. Então fique tranquilo quando o seu pastor falar que os originais dizem, é sinal que ele é um cara que estuda, valeu? Se você curtiu essa mensagem, eu quero convidar você a se inscrever nos canais do Pense, né? O canal do Pense do Facebook, o canal Pense também no YouTube. E curta lá as páginas e ajude a compartilhar, a semear a palavra de Deus. O canal do Pense do Pense do Papillon. Tchau. Legenda Adriana Zanotto